Prêmio Destaque Institucional, Categoria, Unidades e Equipes de Trabalho. A Secretaria Executiva da Escola Judicial foi escolhida pelo Pleno do TRT do Ceará para receber homenagem Destaque Institucional, em reconhecimento pela sua contribuição extraordinária na operacionalização de dois congressos internacionais em Fortaleza e quatro seminários regionais no interior do Estado, em Aracati, Sobral, Juazeiro do Norte e Quixadá. Esses eventos oportunizaram à sociedade jurídica o compartilhamento de conhecimento por meio de amplos debates com grandes especialistas no direito do trabalho, além de proporcionar a interiorização das ações de capacitação da Escola Judicial.